Olá, turminha da tia! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Primeiro A, beijo, beijo. Primeiro B, beijo. Muito beijo para vocês. Hoje nós vamos ter uma aula de duas lições juntas. Nós vamos ter a lição da chave e da hélice juntas. Então, precisamos de muita atenção. Orelha de elefante, olho de águia e boquinha de feri. Tá bom? Vamos lá. Lembra do H? Da história do H, que estava no castelo. E aí, eles foram para uma festa. Na volta, o raio atingiu o H e ele ficou mudo. E aí, a fada das letras deu superpoder para o H para quando ele ficasse com o N, com o L, com o H sozinho, ele não tem som. Ele é mudo, ele não tem som, né? Vamos lembrar aqui, esta lição aqui. Olha aqui o N. tem o N. Tem o N, é o N do N. Então, ele tem superpoder aqui. Olha o H aqui, superpoder aqui. aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Galinha. Vamos colocar o Nha aqui, ó. Nha. Dinheiro. Nhe. Dinheiro. E aqui é desenho. Desenhista. Vem o Nhi. Desenhista. Gafanho. Nho. Nho. Nhoto. Tá borrando, mas a gente sabe como que é. Pinheiro. Ó, vou tentar ver se é o melhor aqui. Pinheiro. Ah, Pinheiro. Sombri. Nha. Joane. Ó, Nha de novo, ó. Nha. Nha. Minhoca. Nhoca. 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 Lembraram? E agora? Agora nós vamos no Lhá. É o L com H. Lhá. Lhé. Li. Li. Lhó. Lhulhão. Olha aqui, ó. Vamos preencher, ó. Um filhote. Lhó. 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 Li. Alho. Alho. Ovelho, ovelha, o H dando super poder para o L, me, lho, isso mesmo. E agora, essa lição aqui, como que é, tia? Aqui, nós sabemos que o H, por causa do incidente lá, do castelo, ele ficou sem som. Então, lê assim, A, E, I, O, U, homem. Lembra? Homem, aranha, é um herói. Olha lá, também, como nós lemos, herói. Mas, começa com H. Olha lá, olha o H lá. Homem, aranha. E aqui, é uma hélice. Tem a hélice de aviões, hélice de um ventilador, né? E temos o nosso Hulk. Essa palavra aqui é estrangeira. Então, mesmo assim, começa com H. É o Hulk, tem o som de R. Porém, né? É um H, começa com um H. E esse aqui é o Q minúsculo. Vamos falar que é o K minúsculo. Eu falei Q porque é Hulk, né? Mas é a letra K. Essa letrinha aqui que a gente faz assim, ó. K, tá? Hulk. Então, não esqueça. Não tem som. A, E, I, O, U. Da lição da hélice. Depois, quando chegar essa lição, nós vamos ler na aula síncrona essa lição, tá bom? Vamos para a lição, então, ao qual faltava na lista do H, ao qual ele deu superpoder. Faltava aqui a lição da chave. E temos aqui as letras escritas nos livros, né? Nos outdoor, em revistas e em placas de ruas, né? As letras impressas. A letra cursiva, o H minúsculo é o C e o H. E o maiúsculo, C e o H, né? Essa daqui, temos a família minúscula. Peraí. Vou trocar de caneta, tá? Temos a família minúscula da lição da chave. Ele tem o som do X. Chá. Mas, assim, ó. Minúsculo. Chá. Xé. Xé. Xí. Xó. Xú. E chão. Olha lá. Chão mesmo. Chão. Ih, a mamãe lavou o chão. O chão está sujo. Agora, nós vamos para a maiúscula. Maiúscula, nós usamos no começo. De frase, quando é nome. Falando em nome, vou até parar um pouquinho. Vamos ver. Olha. Chávez. Que vocês conhecem. Olha o nome dele. Chávez. Chávez. Também tem a amiguinha do Chávez. A chiquinha, ó. XI. QI. Olha o QI aqui que vocês estão fazendo errado. Tá? QI. NHA. Vocês colocam o SI da cidade, do CC. É QI. É assim, ó. XI. QI. O QI é assim. XI. QI. NHA. Olha o H aqui também, ó. Dando superpoder aqui para o N, né? E aqui é o Chapolin. Olha aqui, olha o H de novo. Chapolin, né? E aqui, olha o H dando superpoderes para o C. Que fica XI. Chiquinha. Chapolin. E Chávez. Vamos continuar, então, fazendo o maiúsculo. Chá já está lá. Xê. XI. Xó. Xú. Xão. Vamos ler. Agora, eu vou mostrar para vocês. E vocês têm que ter um dedo leitor. É. Um dedo leitor. Porque eu preciso acompanhar. O cachorro do Chico. É o título. O cachorro do Chico. Chico. Chico coxicha na orelha do cachorro Xaveco. Xaveco vive com a orelha molhada. Um dia, ele machucou o olho e chorou de dor. Porém, o Chico levou o cachorro Xaveco no veterinário e ficou tudo bem. Vamos ver aqui, olha aqui. Xô. XI. Outro XI. Aqui é duplo. XI e o Xá. Coxicha. Olha o L dando... O H dando superpoder para o L. Lhá. Olha aqui. O Xô. Xá de novo. Outro Xá. Né? Orelha. Olha o Lhá aqui. O H dando poderes para o L. Outro H molhada. Aqui o Xô. Tá? Olho. Tá? E aqui o Xô. Agora, vamos ver essas figuras. Chapéu. Então, temos que pôr o Xá. Chapéu. Que letra colocamos lá? Xá. E aqui é? Chuveiro. Chuveiro. Colocamos o... Chu. Lã. Xê. Colocamos o Xê. Chuteira. Chu. E a chave? Ó. Vai, faz o C. Sobe que nem um L. Volta, faz a montanhinha. E põe a vogal. Olha lá a montanhinha. Ele tem ali o escorregador. E aqui nós vamos juntar as palavras. Olha lá. XI. NÉ. LÔ. Vamos escrever. XI. NÉ. LÔ. Juntei. Boli. Boli. Xê. Boli. Vai. Subiu. Tchuel. Boli. Xê. Aqui ó. XI. NÊS. Juntei as sílabas. Chô, co, lá, te, chu, veiro, chuva, tá? Vamos fazer agora ler as palavrinhas na janelinha. Eu quero que vocês leiam aí também, tá? Tia vai tirar, vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá. Chu, vá, chuva. E agora, vamos ler? Como que é esse, hein? Com o. Chô, co, lá, te, chocolate. Chocolate, olha, vamos ver quantas letras tem? Letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E quantas sílabas? Vamos contar de novo. Chô, uma, co, duas, lá, três, te, quatro. Chocolate tem uma sílaba, duas sílabas, três, quatro sílabas. Olha, muito bom. Vamos ler esse. Vamos ler esse. Este daqui é do H, tá? Que não tem som. Vamos ver. O-ra-rio. O-ra-rio. Vamos ler. Com esse vírus que está aí, temos que ter muita, muito mesmo, o quê? I, G, E, NÊ. É, que é a família do G, G, ó. I, G, E, NÊ. Olha lá. Vamos ler o próximo. Ah, e agora, agora é a lição nova. Chá, Mi, NÊ. Chá, Mi, NÊ. Próxima. Vamos ver? Chu, Pe, Ta. Ah, e acho que vocês não chupam mais chupeta, né? Chupeta. Chu, meu dedo leitor. Chu, Pe, Ta. Estão vendo as sílabas? Eu peguei as sílabas, eu juntei e formei uma palavra. Hoje, vamos lá. Olha lá. O-ra-rio. G O-mê-m. Olha o M no final. O-mê-m. Duas sílabas. O-mê-m. Duas sílabas. Estamos acabando. Espera aí. Chi, NÊ-LÔ. Chinelo. Última. Chu, LÊ. Chu, LÊ. Duas sílabas. Ok? Essa foi nossa lição de hoje do Chaves, da lição da Chave. Chaves, Chiquinha, Chapolin e também do H-A-E-I-O-U. Tudo bem, turminha? Bons estudos e vamos ler bastante, tá? Beijinho. Tchau.